Popó ignora provocações e rejeita a luta com Vitor Belfort, o ex-campeão mundial de boxe, a Celino Popó, não aceitou o convite de Vitor Belfort para uma luta entre os dois. O ex-lutador de MMA havia desafiado Popó ainda antes da vitória sobre Kleber Bambam, em apenas 36 segundos, no último sábado, 24 de fevereiro, Belfort, que é conhecido como Fenômeno, havia chamado Popó de Amarelão e insinuado que ele só luta contra adversários fracos. Ele também ironizou a aparência do pugilista, dizendo que ele está deformado por causa do Botox. Confira! Fala, galera! Estou aqui para passar e deixar o meu recado para vocês. Voltei a treinar, em breve vou estar anunciando a luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirável mundialmente e vale a pena você investir o seu dinheiro no PPV, mas o PPV de hoje, cara, eu acho uma sem-vergonhaça do Popó. Popó é um amarelão, só pega lutador fraco. Bambam, estou te desejando muita sorte para você, eu sei que não é fácil, você nunca foi um lutador, está buscando aí, né, a lutar. Espero que você possa sentar um pombo sem asa, mas você, Popó, você não tem o meu respeito não, irmão. Você começou a falar de José Aldo, falar de Vitor Bofor, abriu a boca. Meu irmão, tua cara está toda deformada, para de ir nesse médico, meu irmão. Seu Botox está muito mal colocado, é do México, esse seu Botox é mexicano, meu irmão. Não é real. Então me faça um favor, Popó. Se tu não ganhar, irmão, nem esquece, tu não vai lutar comigo, mas se tu ganhar, vou te dar uma coça, irmão. Está preparado? Popó, que se apresentou no Fight Music Show 4, afirmou que não tem interesse em enfrentar Belfort. O tetracampeão mundial ressalta que é fã do fenômeno, mas lamenta as provocações que ele fez, abre aspas, ele falou que eu sou feio, que tô todo harmonizado. Eu sou fã do Vitor, tenho carinho muito grande por ele, não queria falar mal. Mas Vitor, essa oportunidade não vou te dar não. Merda, quanto mais a gente mexe, mais fede. Deixa ele quietinho que é melhor, declarou Popó no programa Encontro da TV Globo, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro. Bambam e Popó recebem quantia milionária após luta de boxe no Fight Music Show 4, o que era para ser uma luta de exibição entre dois ícones se transformou em um negócio milionário para Kleber Bambam e a Celino Popó Freitas. Os dois se enfrentaram no último sábado na atração principal do Fight Music Show 4, em São Paulo, e levaram para casa uma bolada de 11 milhões de reais. Apesar da derrota, Bambam não saiu de mãos vazias. De acordo com o colunista Léo Dias, ele faturou 6 milhões de reais pela participação na luta e pelos patrocínios que conseguiu. Popó, por sua vez, recebeu 5 milhões de reais. O combate, que gerou muita expectativa e polêmica nas redes sociais, durou apenas 36 segundos. O tetracampeão mundial de boxe mostrou sua superioridade técnica e nocauteou o campeão do BBB1 com uma sequência de golpes no rosto. Bambam, que é fisiculturista e tem um físico impressionante, não resistiu à experiência e à velocidade de Popó, que já havia anunciado sua aposentadoria dos ringues em 2017. Naldo Beni revela cachê que quer para lutar com Popó, em vídeo publicado no Instagram, o cantor Naldo Beni revelou quanto quer de cachê para lutar com o boxeador Acelino Popó Freitas em uma nova edição do Fight Music Show, de acordo com o Popstar, já houve negociações anteriores para casar o combate. No entanto, os valores inicialmente prometidos pela organização foram reduzidos bruscamente, o que fez Naldo recuar, Beni, porém, cravou que aceitará lutar contra qualquer um se receber a garantia de que receberá luvas contratuais de 600 mil reais. Confira a declaração a seguir. Ó, o Edivaldo Badola é prova disso, o Minotouro é prova disso, a ideia inicial da luta, Naldo vai lutar com Popó, aí era 600 mil de luva que o Mamá falou pra mim e falou pro Minotouro e falou pro Badola e o Popó também falou pro Badola. E aí vocês não foram homem comigo, não foram corretos, por isso que eu não lutei, certo? Mais uma galera que tá me enchendo no saco já há um tempo, inclusive hoje. Ah, vai lutar, vai lutar, cadê você? Correu. Não corri de nada. Se for homem comigo, se botarem os 600 mil como luva, como foi o papo aquele filho do bigode, antes, se botarem eu vou, pô, e vou ganhar essa ****, que eu vou fazer orgulho pro RJ, porque eu não sei de onde o Bamban é, mas fez vergonha, não sei de onde o nego do Borel é, aliás, sei de onde, o nego do Borel sei de onde é, do Borel, e fez vergonha **** pro Borel e pro RJ. Eu vou trazer orgulho pro Rio de Janeiro. Se vocês forem homem e honrar o bagulho comigo, Popó, Mamá, Fight Music Show, bota os 600 ou mais de luva, eu vou fazer o bagulho acontecer. Eu vou lá lutar e não tem medo de ****, não tem medo do Popó, tem medo de Bamban, tem medo de ninguém. Fight Music Show, se for homem eu vou. Não fui porque, galera, porque não me pagaram, porque não honraram, eu não fiz a luta antes, porque não honraram o que trataram comigo. Se tratarem o que combinaram aqui. Filho do bigode, Ronaldo, é 600 mil de luva, o Badola é prova, o Minutor é prova. Era 600 mil de luva, na hora de chegar lá, ela falava que era 30. Falei, porra, você ia lutar por 600? De 600 pra 30 mil? De 600 mil pra 30? Você não ia lutar, né? Eu fui. Então, se honrarem o que falaram, eu vou. Pega o Popó na porrada, pega o Mamá, até quem quiser. Eu vou quebrar geral, geral. E não tem essa de emocionado, não. Bamban tava emocionado. Perdeu feio ****. Emocionado, deu mole. Negro do Morel, rachou a cara e por aí vai. Casimiro comenta sobre luta de Popó versus Bamban. Mas, pô, eu vi as lutas lá, é... do Popó e do Bamban também. Pô, tipo assim, quando acabou o bagulho, assim, eu fiquei meio... Eu tô ficando velho também, né? Mas, pô, moleque, caralho, faz diferença um bagulho competitivo, não faz, não? Porra, tipo assim, eu achei legal. Achei engraçado, assim, o Popó aterrorizando o Bamban. Mas depois eu pensei, caralho, o maluco demorou 5 segundos, porra. Gera uma má expectativa. E não ia, tipo, caralho. Porra. Sei lá. Mas... É porque, tipo assim, o Vieiro, o Veiro, o Chuveiro, é Chu, Underline, Veiro, né? Cara, a grande questão é o seguinte, o Whindersson, o moleque falou aqui, ó, o Bamban não foi homem igual o Whindersson de aguentar apanhar. É porque o Whindersson, acho que ele leva mais a sério o box, tá ligado? Acho que o Bamban, mas ele tá cagando pro box, tá ligado? Foda-se o box. Ele foi ali, ganhou o dinheiro e ralou, pô. O Whindersson tomou porrada lá pro Popó, mas continuou lutando depois, porque ele gosta, ele gosta mesmo, tá ligado? Então, tipo, sei lá. Pô, se eu marco uma luta com o Popó, pra ganhar 2 milhões de reais, 1 milhão de reais, eu entro lá no ringue, o primeiro soco do Popó eu já caio no chão, mano. E aí o abraço, cara. Acabou. Valeu, professor, não tenho mais condição. Me dá o dinheiro e eu vou ir embora. Foda-se, pô. Sei lá. Mas, pô, foi muito bizarro mesmo, porque o Bamban ficou nessa de vou chocar o mundo, vou chocar o mundo. Óbvio que é, né? Faz parte do jogo, né? Mas, caralho, é inacreditável, pô. E chocou, de fato. Acabou a luta em 5 segundos. Que parada, moleque. Que parada, moleque. Caralho. Luta mais rápida da história, moleque. Que bagulho bizarro. Mas, pô, tiveram uma lutinha mania. Pô, adoram me seguir com o Nego do Borel, foi divertido, de certo ponto, né? Tecnicamente foi uma merda, mas os caras... É porque não dá pra tu aprender o bagulho a Vera mesmo em 6 meses. Um, porra. Tipo... Acho que foi isso, 6 meses o treinamento dos caras, né, mano? É meio que, porra. Sei lá. Mas, enfim. É isso, né? É isso. Mas a galera gastou a onda, mano. Meu Deus do céu. 27 meses, Cazé. Eu não vi... Eu não vi o... Eu não vi a luta do Cheve, não, mano. Eu só vi o botadão que ele levou. Foda. Tá nevando no telhado? Pô, tô de cabelo branco. Vários já. Tô com vários cabelos de cabelo branco, já. É o estresse de fazer live, né? Isso aqui é uma rotina... Porra. Tô com vários, moleque. Cada... Porra. E o cabelo branco, ele é... Ele é um fio bonito, né, de cabelo, né? Os outros cabelos é tudo vazio, craquelado. O cabelo branco, ele nasce cheio de vida, né, velho? Tchau, tchau.